Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Red Fox Studio. O Ficha dos Personagens é um quadro no canal feito por pequenos vídeos onde apresenta os personagens das séries produzidas pelo Red Fox Studio. Hoje vamos ver o vídeo do personagem Léo. O nome completo dele é Leonel Burnett. Léo é filho de Miguel Burnett e Larissa Cardoso, dois dos três maiores guerreiros que salvaram o mundo 26 anos atrás no evento máximo e são conhecidos por serem os maiores campeões do torneio Mestre de Combate. Por causa disso, Léo cresceu a sombra dos pais e se tornou um lutador egoísta que só quer provar que é o melhor e decide participar da edição mais recente do torneio Mestre de Combate para provar isso. Só que ele acaba precisando formar uma equipe e aprender a trabalhar em equipe por causa disso. Então ele acaba se juntando com dois lutadores por acaso, Jim, que veio da Alemanha para treinar para poder vingar o pai assassinado e Lucas, que veio de Porto Alegre com o sonho de ser o Bruce Lee da nova geração. Os três formam o time dos campeões e vão tentar vencer o torneio para se tornar o Mestre de Combate como tanto desejam. Mas será que eles vão conseguir? E será que Léo conseguirá uma outra motivação para lutar? Léo faz parte da série O Mestre de Combate E sua primeira aparição é no capítulo 1 do volume 1 da mesma série. Algumas curiosidades sobre Léo Quando estava criando o personagem, me baseei no visual dos dois primeiros protagonistas da série The King of Fighters Kyoko Sanagi e K-Dash Após várias revisões no visual do personagem, ele acabou criando um visual próprio, mas característico do personagem Léo Uma fonte de inspiração também para a criação do personagem Léo e sua personalidade é o personagem Yusuke Uramesh da série Yu Yu Hakusho É isso aí galera, esse foi o primeiro vídeo de nossa série Ficha dos Personagens Não se esqueça de deixar seu like, curtir, comentar e se inscrever no nosso canal do Red Fox Studio Acesse nosso site para conhecer nossa série O Mestre dos Combates Comece ou complete sua coleção com os lançamentos mais recentes É isso aí, nos vemos no próximo vídeo